Então o Clube de Mães está de parabéns pela sua vibração para iniciar esse carnaval com o seu palco aqui com mulheres, crianças, com o pessoal que chega para ver e para dançar também. Agradecemos a Ronaldo, fotógrafo, filmando tudo, fotografando os melhores lances da alegria do Clube de Mães. Então vamos frevar, caminhar, dançando com alegria, cantando e dançando frevo. Então, pedindo a proteção de Deus e de Nossa Senhora para brincar em paz. Boa brincadeira para todos e todas. Parabéns ao Clube de Mães por mais um bloco de carnaval iniciando o carnaval com o seu palco aqui. Avante! Obrigada, padre. Obrigada, Ronaldo, por estar aqui, tendo essa cobertura maravilhosa, né? Registrando tudo. Vamos lá! Re論 por seu amor, eu vou a qualquer parte da Espanha e Manolita me acompanha. Para ela eu sou o maior curiador e ela é o meu grande amor. Solucido de mulher, da prazer E solta os filhos, e não liberta os filhos Isso é a turma do grupo limões A brilhantando carnaval do ferreiro A caça do estudante, de baúpa, está legal Mulher, da prazer Solta os filhos, e não liberta os filhos Inca no carnaval do ferreiro Solucido de mulher, da prazer A caça do estudante, de baúpa, está legal Solta a cidade, de calçado, license a serra Não, o disco de carnaval Solta a cidade, de calçado, license a serra E aqui é assim, viu? Só não brinca quem não quer Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Segura! Tira o pé no chão, galera! É o clube de nós! Mais uma vez, abriu-tando as ruas de nossa cidade! Parabéns a todos! Eu fui à praia do Janga, na beira silenca, tudo nesse... Onde chega a multidão a gritar, o cego, o cego, o cego, o cego, não tenha medo de mim, eu sou assim, nasci, assim, mais solto. Onde chega a multidão a gritar, o cego, 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 E aí, que o Ronaldo, pelo amor de um, pela participação, que até que é importante mais. Céu é 10. Vamos lá. Vamos lá, galera. Tira o pé do chão. Tira a equilíbrio. Consiga ninguém parar. A vida de mim, a vida de mim. Não se não me a gente. E na bola, na cunha, no seu bola, na calça, no seu palco. O meu corpo, na caixão, no seu corpo e na caixão, no seu corpo e na caixão. Eu vou me derrubar. A morena de mar, desde fora não foi jornada Hoje é um católico, eu quero o seu sabor Hoje é um católico, eu quero o seu sabor Tito Bastião Falam tanto que meu bloco está Dando adeus pra nunca mais sair E depois que ele desfilar Do seu corpo vai se despedir No regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixem não que o papo campeão Barre no vento, acorde não cantar Um papo a mais é um sonho que se faz Dos pastores da vida singular É lindo ter um dia amanhecer Com violões e pastorinhas, viu? Dizendo bem que eu recifitei O carnaval melhor do meu Brasil Para o canto que meu bloco está Dando adeus pra nunca mais sair E depois que ele desfilar E depois que ele desfilar Do seu corpo vai se despedir No regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixem não que o papo campeão Barre no vento, acorde não cantar Um papo a mais é um sonho que se faz Dos pastores da vida singular É lindo ter um dia amanhecer Com violões e pastorinhas, viu? Dizendo bem que eu recifitei O carnaval melhor do meu Brasil O carnaval melhor do meu Brasil O carnaval melhor do meu Brasil